Nesse ciclo atual do planeta, os seres humanos estão tendo a consciência efetiva de que não adianta mais buscar no externo, porque esse externo nada mais é do que o reflexo da nossa realidade interna. Então, a realidade que eu estou vivenciando é justamente a realidade que eu estou aqui, vivenciando também aqui dentro de mim. Então, não adianta mais você falar uma coisa e agir de forma diferenciada, porque a própria energia, ufológica, energética, cósmica, espiritual, enfim, como queiram chamar, ela exige definitivamente que você fale e automaticamente você é colocado à prova de que você efetivamente exercite aquilo que você falou. Então, não adianta você fingir que é uma pessoa muito zen quando chegam as provas da sua vida e você se borra todo ali, tropeça nos seus próprios pés ali, com suas próprias pernas. Então, é muito forte a energia que está agora na transição espiritual do nosso planeta de que os índigos, os seres índigos e os seres cristais que estão atualmente encarnados aqui no nosso planeta, eles estão sendo convocados imediatamente para assumirem os seus postos, os seus lugares. Então, os seres índigos e os seres cristais, eu digo isso com propriedade, porque quando eu descobri que eu fazia parte de uma linhagem dos índigos, eu tive que organizar definitivamente o meu campo mental para saber de como eu iria proceder esse cumprimento do propósito de vida e o divino, porque a gente deve equilibrar sempre o material com o espiritual, sem extremismos, porque até Buda mesmo, ele experimentou o extremo e chegou à conclusão de que é o caminho do meio. Então, eu sempre costumo falar que de zero a dez, o quanto a gente puder chegar próximo ao cinco, ou seja, que é o meio intermediário, já está legal, porque Pai Damião, ele sempre fala, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado, só que se basta ser equilibrado, é muito forte, porque a todo instante nós estamos sendo empurrados para o condicionamento de abismos aí colocados na nossa vida, armadilhas, armadilhas energéticas. E quando a gente vai mudando a nossa frequência energética, as pessoas vão simplesmente desarmando, elas não vão tendo nem a coragem, a audácia de nos enfrentar, porque a nossa vibração já coloca cada um em seus devidos lugares inconscientemente. Então, isso daí é fantástico.